Um carro desgovernado invadiu a fachada de uma loja de veículos na Avenida Brasília no início da tarde desta terça-feira em Aracatuba. Segundo o que foi apurado pela reportagem no local, o veículo é conduzido por um senhor de idade que o estacionou em frente à loja onde ele iria e, por algum motivo, engatou o ré e o veículo desgovernado subiu na calçada, ainda atingiu a frente de outro carro que estava parado no local e acabou acertando a vitrine da loja, que é de vidro. Por sorte, não havia ninguém no local onde a primeira loja acertou. Os policiais já estão no local para registrar pelo fim de ocorrência. Infelizmente, ninguém ficou ferido. Lázaro Júnior para a folha da região.